E aí, e aí Bom, aparentemente são três assaltantes Que estão dando para a vida aqui São três assaltantes Armas de grosso calibre Possivelmente deve ser Fuzil e doze Aqui na porta do banco Tem três assaltantes Agora eu não sei lá dentro, deve ser mais Na frente do banco já tem uma Uma caminhonete estacionada Possivelmente vai ser usado como fuga Na verdade são duas caminhonetes Tem uma do lado da outra Tem uma S10 branca E uma E uma Outra S10 preta São bastante refeio Eita porra Começaram a sair Tem quatro Lá fora Tá duas caminhonetes lá fora E eles vão sair Eles vão sair nessa caminhonete Ó, tá dando sinal Tá dando sinal com a mão Vai vir para esse lado aqui Ó, tá dando sinal com a mão Tá dando sinal com a mão Circular, circular, circular Ó Tá atirando, tá atirando Circulando, circulando, circulando Vocês aqui estão saindo Agora novamente só tem três assaltantes aqui na frente do banco Possivelmente lá dentro da agência tem mais Já se passaram 18 minutos que nós estamos aqui Mais ou menos meia hora que eles invadiram a agência Aqui dá para contar que tem três assaltantes aqui na frente Na frente da agência Mas eles devem ser num cinco ou seis mais ou menos E tem muita gente na frente do banco Tem muita gente na frente do banco Não Tem muita gente na frente do banco Tem mais ou menos umas dezesseis, dezessete pessoas na frente do banco Aquela S10 lá com a grade Ó o gerento, vai sair com o gerento Ó, vai sair com o gerento Pega lá Tô pegando, tô pegando, tô pegando Ó, agora nesse momento começa a sair para a caminhonete Para as caminhonetes na verdade, né Vou ter que chegar mais para o seu lado aí Agora começa a entrar A colocar os malotes de dinheiro dentro da caminhonete Colocou as pessoas em cima da caminhonete já Mandou alguém pegar o dinheiro Eles estão entrando dentro da caminhonete Estão fortemente armados, hein Ele vai atirar em nós Vai Olha, atirando para cima Olha Eu tô contando que tem cinco Seis, seis Estão voltando Estão voltando Gente, o que que é isso? Atirando para o outro lado? Atirando para o outro lado Lá vai ele saindo, correndo Levando os refei Olha lá Atirando para o outro lado Vai, Bernardo Leva eu, velho Leva eu Vai da frente Não, não chegou muito perto não, velho Subiram 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 para a rodovia Porto, ó Subiram Subiram Estão passando na frente do cemitério agora Sobe aqui Sobe aqui Já pegou a B&E Alô Olha lá E agora Ele saindo na rodovia Com destino a Comodoro aqui A polícia militar agora Tá em perseguição aos bandidos Jesus amado Olha lá na frente a caminhonete A polícia agora em dois carros aqui na frente Um carro cedido pela administração Um carro cedido pela administração Não pararam É a curva Agora já são quatro carros com policiais Dentro na perseguição Nós estamos acompanhando É a viatura da polícia militar Mais três carros pequenos descaracterizados 200 carros correntes Já passaram do trigo de entrada de Campos de Julho Nós estamos filmando Pararam, pararam, pararam A polícia agora trocando de carro Mais perto é Comodoro aqui Que é 70 quilômetros E Sapezal Que é 55 São Patamos A polícia agora E saurida Fem captura 15 quilômetros Total Você tem feliz Seja feliz O Ал toilets Fem ca Braga Он já nãouded Como se conhece Cina Eu tenho certeza Deveji A fósa Attendou Nada Já tem Saída Mara Obrigado.